O que é a história? 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 O que é? O que é a história? O que é? O que é? O que é a história? O que é? 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 O? O? O que é? O? O que é? O? O que é? O? O que é? O que é? O que é? O? O que é? O que é? O que é? O que é? O? O que é? O? 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 O que vocês estão vendo? O que vocês acham? Eles não querem ver. Eles não conseguem ver. Eles acham que você vai sentir lá, porque um, eu sempre ótimo. Mas o que eles acham? Mas porque eles sentem lá. E como eles estavam aqui, eles representam homens? Não, pois eles representam a homens, porque eles tiram em proporção ao frio. Não, pois eles tiram em torno e exprimam o frio. Eles pegam em subos. Também a gente vai falar sobre ele. Como eu vou falar sobre ele, eu vou falar sobre ele e eu vou falar sobre ele e eu vou falar sobre ele porque ele não vai falar sobre ele porque ele não vai falar sobre ele nem se comunicar. É o que é melhor fazer isso, mas ele é só muito mais fácil. E mesmo quando ele sente, ele não tem o bebê especial, ele se está semelhante. Ele está muito bem. Ele deve ser um bebê de bebê, Alguns de essas coisas estão importantes porque eu sei que você vai agora. Porque nós precisamos de vocês que nós estamos no momento. Quando vocês chegam, você vai perguntar que tem pessoas que estão no poder, mas você vai fazer isso aí, você vai te dar convidados. Do mundo que dizem que você está fazendo. Porque você fala que não é minha mãe, mas que eu vou fazer isso aqui, eu vou fazer a minha mãe, vou fazer a minha mãe, quero hermão, não dá-lhe a mim aqui, a minha mãe, você vai voltar e você vai e vamos lá, porque depois eu vou fazer isso aqui, eu vou te dar a minha mãe, mas eu vou te dar uma meia. Você vai pensar que o que está, algodão, é o melhor. não há dia. Você vai ser muito feliz. Você vai ser feliz. Você vai ter que ter feito isso. Você vai ter feito isso agora. Então, se você não faz isso hoje, você vai fazer isso amanhã. O que você vai dizer? Eu vou fazer isso amanhã. Você vai ter que ser feliz. Accept in good faith. Do your best. E você vai ter o pai. Você vai ter o best. O que você vai ter o resultado não dependendo de você. Accept it that way. Você vai ter que ver o que você vai ter. Você vai ter que ver. Eu vou tentar o que você vai ter. Eu acho que vamos tentar agora. Eu vou dizer, Tulip, Tulip. Tulip, você vai ter o vídeo. Você vai ter o que você vai ter. Você vai ter o High Life Radio. Você vai ter o High Life Radio. O que você vai ter o vídeo? Tulip, você vai ter o vídeo. Eu já não estou gravando. Ok. Você vai ter o que você vai ter. Então, você vai ter o que você vai ter. Eu vou ter. E aí, você vai ter. Boa noite. é eu tenho Sabre, Aologia das Imães de Sabre. É na past life, eu ou não sei, entendi que eu sou de Sabre a Sabre, porque past life eu estou indo Pagando do grande trabalho, eu estou indo a vida por mim e eu estou indo a vida por mim, mas eu hoje em dia, eu estou indo para mim, ... ... ... ... ... ... ... Paragrossa, se não é só isso e não é só não. Eu acho que é uma pessoa que está me sentindo em um grande maneira diferente. Mas eu não sei se não, eu não sei. Eu acho que é minha mãe. Eu não sei se eu não sei se eu não sei se eu não sei. Eu não sei se eu sou depressa, eu sei se eu sou depressa, eu estou ansioso. Porque, porque as pessoas estão amados... Eu não sei se eu não sei se eu não sei se eu não, eu tenho medo. Não, não. Eu acho que eu tenho um comentário. Então quando a gente não sabe o que é a justa vida, e então... Eu não digo nada em uma fila, eu não me falo, não sei, eu não sei, mas eu não sei, é o que eu digo para mim? Eu não sei, eu sei que eu falo não sei, eu não sei, eu sei, eu sei, eu sei, é anda. E eu disse, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, e eu sou, mas eu sei feito. E eu sei que eu sei, uma pessoa morrer, mas eu não fui me levá-lo a Deus. Porque foi... Mas como eu sei... Isso é isso, eu sei. E então esse ano é como eu fiz. Exato. Sim, eu vou dizer que você está desenvolvendo. Você tem que se mudar de todos os céus, você não tem que ficar conçado. Você tem que ficar com a criança, não tem que ficar com o amigo. Você tem que ficar com a criança, você tem que ficar com o que você está com uma criança. Você tem que ficar com o que eu tenho que crescer antes de chegar lá. Por exemplo, se você pode fazer a minha vida. Você tem que fazer na minha vida, você tem que fazer a minha vida. Porque é tão personal, não é assim que a pessoa usou muito, quase que a pessoa não conseguiu. E uma pessoa é mais rápida que a pessoa sua mãe diz que, como ela vai fazer seu pai? E a natureza é distinta de nós. Você não é um personrão de mim, você não é fácil de nos fazer um ato. Vão ser anto mal agora. Nós vamos ter que dizer que agora nós vamos trabalhar e desenvolver como nós. Você vai poder saber algumas das suas pastas. Um dia que nós vamos olhar para nós. Nós vamos ter que falar em casa agora. Nós vamos ter que saber que agora nós vamos conhecer sua pastas. Agora nós vamos ter que pensar. Nós vamos ter três tipos de sonho. Você vai ter que pensar uma pastas vidas. Você vai ter que pensar como uma vida. em casa de milhares de vida, eu vou te ensinar a minha vida, e eu vou te ensinar a sua vida no que eu vou te ensinar. Na primeira vez, você tiver uma vida. Eu só te ensinar a sua vida, eu só te ensinar a sua vida. É, você me ensinar a sua vida. Você pode, você ter uma vida em bolha, agora ela se limpe a sua vida. Sim, sim. Você é um monito de uma pessoa, você tem um player, não tem alguma coisa, você não vai com você, Eu estou te ensinar a sua vida, eu acho que você estava conosciante. Esses são três três sorteios Porque eu nãoぎ, ele não se paga na guerra. Mas eu não desistiria ao mesmo, porque eu não sei. Não é fácil. Não dá para mim, mas não dá para mim. Se não fazer a palavra, você quer dizer que não é uma mulher em tia. Agora eu vou dizer que não chegamos ao mesmo tempo. Bom dia, eu não vou dizer que eu tenho que dizer que eles não têm sexo. O mesmo que eu não tem marido, Eu queria te dizer, se vocês é muito mais que você tinham valor... Pessoal trivitam que alguém時 não me fez eu falar incorrectly. E aí eu vou ter e certeza que sim, bearing it as pessoas, para Burra, Perto? Porque você quer televisionar com Deus, É porque isso serve um segundo lugar... Porque ele ministra, com клиência, Tudo bem. Obrigado para você... Você não pode mudar... Sim meu nome возraig Whatsa Não Terceira Você pode vir a학 Bolsonaro você tem aqui não? bom para todos só gostei não bom vamos para que isso Dr.弟ota já está aqui oo isso, eu tô te reforçando bordo, para que não화ilhe muita malha eu asymptos longe Eu não gosto de esse jeito. Eu não gosto de esse jeito. Eu gosto de esse jeito. Na verdade, não. Eu não gosto de esse jeito. Mas eu acho que não é um problema. Música se mexa. É isso aí. Eu não conheço alguém. Mesmo 15. taken como uma tinta, nunca tirou sem o minusc agrade Mayoutou. Eu será um destino a evolução melhor Sou eu. Eu se. Digo é. Quando você tiver descar co O truque minha casa. Você raceuma uma cidade maravilhosa porque ela não pode ter dil He$$$$! Ele tem que serão lençadas demais. Com uns amigos Em paz do mesmo que quer que você tenha paz ou um paljon com a请. É uma hora que perseveram. Ling ustelada muito bem que ele todo mundo valeu o idi corona 2. 6. 7. 7. 10. 20. oi 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 Ok Ok Uh-huh 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 o que você achou aqui? Você tem que saber como se mova e o que você achou, como se mova de seus braços, não está na verdade, você acha que é tão importante que você deveria saber. Você deveria entender o que é a vida de seus vivos, que são os vivos, que são os vivos. Você tem que ver o que é o que é você, sabe que é o que é? Não é igual, não é igual. Eu acho que é um final de suas obras. Nós temos visto as coisas que mais antes. Nós temos o que acontecer. E aí, nós vamos dizer que... que o homem pode ser a posição de forma adequada. Mas eles são a longe. Agora nós vamos para a vida. Certo. Ok. A outra coisa. Se você tiver um sonho e você está com medo, o que significa? É um sonho que você está comendo. É um sonho muito ruim. há cinco principais sonhos. Antes de cá, você deve imaginar uma das coisas entre 14 dias, um filho de quem não gostou de mim, você pode imaginar que você não gostou de mim. Cinco principais sonhos, que você tem a consistência. Corso que ele tem uma das coisas que você quer dizer, é um vírus que você quer dizer a um dos dias, que você quer dizer a um dos dias, que você quer dizer a um dos dias e a um dos dias. Mas como eles me lembram a um dos dias e dizem, que eles têm cinco principais sonhos que você quer dizer, o que vocês têm que vir aqui? Como um deles dizem que eles têm que vir aqui Eu vou falar com o Jerry e o que vocês estão aqui? 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 O que vocês estão aqui com que eles conhecem? yu O que vocês estão aqui? Não estou aqui aqui se Ok, então tem 5 sonhos. ... ... ... ... ... ... ... quem lhe fez, ele fez o seu filho ele fez o seu filho Ele fez o meu filho Você sabe o que? eu não tenho Ok, e qual país ele estava em casa? Eu fui a Estados Unidos Eu tive a experiência com a Diana Seminária minha experiência Eu faço quando a minha vida Eu me chamo de papá. Sim, 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 sim. A pergunta é por favor minha mãe, que eu gosto de fazer? Acresceu o meu pai, eu sim ouviu O meu pai, ela está a ver, e, mas que eu sei, eu não sei o meu pai, E a morte e a morte, eu não sei o meu pai, eu sei, eu sei o meu pai, o pai, ela está a ver, você estáiver eu. está fazendo o vendredo tenho a pergunta o que você disse? cm тобой, por quê? ... O que é que é isso? Eu não sei. Não sei. A pergunta foi sobre Adam e Eve. Esse é um tema muito profundo. Eles são grande. Quando eu estava a conferência de Dubai, eu estava conversando com a discussão. A Bible diz que quando ele diz que Adam e Eve, eles dizem que eles estão atrás. O que é o que é o que é o que é? O que é o que é? 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 O que é aportado? Ou o é? Não! Os pessoas estão aqui e morrer na terra, porque eles estavam vivendo o vidro de espéio de espéios. É difícil. No bíblio, como dizem que os espéios são mais liberados. Eles são também como humanos, eles são mais importantes. Eles são mais apenas mais高 que nós. Eles são mais altas. Esses três angeles. Eles são mais altas. 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 O que é que nós somos capazes de poder, de poder. O que é que nós somos capazes de poder. Ok. Nós somos capazes de poder. Nós temos uma chance. É o nosso form, é o direto imigente de Deus. O real form de Deus é dois mãos e dois leves. Mas os dois leves, dois leves e dois leves. Então, o humano é superior ao dos anjos. Nós somos criados em um imigente e um imigente de Deus. Mas quando o materialismo é a forma de poder, os anjos são superiores porque eles têm habilidades e habilidades sem fins a humanas. Porque nós temos o que – é esse que você projetou a partir do seu artes e eu mesmo, eu vou tentar fazer a carne, eu vou tentar fazer a carne, e eu vou tentar fazer a carne. O que a carne vocês têm medo. Eu estou dizendo que você tem a carne como nós vamos, e não é apenas a carne, há tantos criados que morreram. Então, eu mesmo, eu vou tentar fazer a carne. Eu vou tentar fazer a carne na carne. Eu vou pintar ela. Você sabe? não tenho nada sim, sim, eu tenho nada eu estou aqui em japan ok, você está aqui? eu estou aqui eu estou aqui, estou aqui eu estou aqui, eu estou aqui mas que não é negativo Obe mwe negative, intino, oye ana, miya confused, e wapati woni, na mini mda waseya sude ya, oye de obe mwe kasa, nkasa, but, e mwa sude ya no, obe mwe no, nchede wa, wa for different way pra, inti oma, oma margini ye mei katra. Na na, oto do e bie, neno, so, no, e, fama nyame na, oke, no, de obi yobibi a fama nyame, no. Well, Japan ahano, oye buddhist country, oye christian country, but, mi fi de, de waya wala efeteno, se, de olie country amabadwa mehude, se, obi ni waleti tofo mukra mwa, ode kwa police station. Oye de, wade kwa police station, a waya den, wa frau. Ine kwa kajiamara, amare kase, in particular, mi ha experience about two or three times. Mwako fu trena mwa wala te perform. Scorsham is almost about 30,000 Japanese yen. In the course of two or three hours time, mi niya phone call. Mwako yano wade, mwale tina ma mbibi o she mbiya ayata pepe. Enti ni wa ma, me suya da madine de, amye, eh, te diya metina heise, obi fama diya, nese muhu ni mpa krona, tida na orika de, wafane laptop na na, eh, yi na wapop, wafane downbran beje na. Nese muhu ni mpa krona, nese mi fi de, adeno, eh, nungi yedaw e de, mede bama nena wako. Because, mi ni mi de, onibi, inti noyaden, obi abafenu. Inti, dewe bi anu me mpaya mwpaya mwpaya insto de, sebi otafrache, mi ni me mpaya bo. But, wase, wakumemo no, nyami ni mo wakumemo. Inti, dewe bi anu ma samamme kaende. Na, mi ni, obi a onibi nou abababa fama adene, nyami mpwa, ne na onya, obi nye mpwa, onyansene na mowano. Ne, chine bi oren yaden, oren bamba fa, mede namo wano. Inti, dami pape ya otsena wwe. Debe bi anu ya u program bi, oya uzun sude. Anytime bi anu ya u program bi anu, mi mitten on life. Mi mitten on life. I like ni teaching sinu very, very much. Ani nyami mpwa nu we juma pa oren yaden, oren yaden. It's not the matter of Hare Krishna or Bibiya, because indi wiyasena ya uwa nu. O biya wa kwa na wafado sumi nyami, oya nyami kwo tena la. E un na me tena. There was a time na mi tse, kwe kubun samini speech diyo kwa mreka, wareka. Ose, yen fa, for example, de, adumi tivi, ere ba waa. There is so many wesa, eba fa, eba yaden, eba ba, inside, no. But oye di same place nalana eri yaden, ere ba. Inti, say, eh, un de sobirosumu, bosuma, ono ni mdene nyami nalosumu, no, dami na wa fri. Ehe, inti, no, sa, mi fi de ye yena yegi, tumu dami na yefolo, embrano doa, mi fi de Bibiya ba yaden, obe ye yeyi. E un na me chena. Si, si, ano, wa, mi fi de, yeyi ni dami na, obe ye, obe ye, because, japana, ano, they are not christian, honestly. Teri mi da si. Yo, teri mi da si fa. There are two things I want to say. Okay. You, if you think of us, it is junior, o, it is, al fari junior, they dream now about toilets. About toilets, now, yeah. Lyanyi, the support of you, Somos Quangenali Te responder imensamente a vida ainda para se manifestar o futuro que há Greek. Ambos que há um que projeta seu futuro é um signo de desgraça de Yangattedация. E aí o dia do dia do dia, ela fica devagar e ele chega ao dia. Porque acha que eles falam no coração e a reincarnación. Agora, se você não, o que você fica aqui, que você fica aqui? E aí E aí Eu acho que é isso. Eu vou dizer que você está bem, o quê? Vamos fazer isso? Vamos dizer que você está bem, mas vamos fazer isso. Nós vamos dizer que nós vamos falar um pouco. Porque o seguinte, o depósito, nós vamos falar que você está bem. Eu tenho muito amigos que estão no Japão. Eles vão falar tudo isso. Eles não vão dizer. Eles vão falar que você não quer. Vocês vão dizer que eles vão dizer que você está aqui. Eu não vou dizer que você está aqui. Eles não vão dizer que você está aí. Não, 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 não. Tocofi TV, e no exilio de Alminium Fabrications, e na chance, e fa, nye maetete saa hono, urabu, alisei kwa di new paint biaba, aho freno obi tumi ama obi mawadia penti odai, eni niti fredike na omuawo, ewa saa kwa eno. So, some estates, ewa da sa mole, nini, ewa Finland, achese, uisi gana fua daima, omuwa gana hau, asasi obi bia, obi tumi ama, emi mwana kwa kwa yehu unjuma, edi amao, eni niti, obi tumi afreno, na onine, edi mkumu, wati, ewa ruchifu, omuwa se, emi niti, nwa nobeko arrangements, na wetu ni ambuwa, wane danesudio, siya biogas, ujao, na naa, degenerate electricity, eni niti fredike, elda sa mole, nini, na omuawo, eni afi, na yehkulu ngana limited, omuwe de hunchu unkapsules, edi ababu jas, wano mwao, prostrate, hono, haubia, ebeyi, edi, efriho, na, aregulatory prostrate, ama, ayefai, pa, unya haubia, ewa hono, sanso, ena, kwa, yes, center of awareness, womo, edu, a, chase, food and drugs authority, aregister, ama, womo, food supplement, and an immune booster, ewa, utai, yare, uwa, unuwa, nuwa, immune system, na, 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 huwa, diambafo, pebine, no, eni, niti, wu, yari, wu, nyari, uyebi, edu, ya, abuajuma, deni yipa, eni, niti, wetumi, ya, fredo, na, wetumi, abuwao, diki, alu, minuwa, fredo, ufropa, indiki, wabuwao, na, wetumi, ama, wamao, direction, iye, mime, nkare, hano, minu, nkare, pasu, elu, yabuwa, minuwa, minuwa, hano, ya, fredo, niti, uri, ufropa, dike, wabuwao, na, wamao, eye, dati, details, nini, na, etumi, abuwao, sanso, ena, sindi, is fashionable, online shop, sindi, is fashionable, online shop, online shop, waton, yema, numbers, nai, wana, ya, na, wafa, na, unewomo, edi, mkomo, ma, honi, yema, wabae, nini, na, gentle, edi, amao, na, wetu, mi, etubi, krano, wetu, mi, atong, encha, obapa kitchen, obapa, of obapa radio, eni, nini, products, yibi, kwenye, kitchen, cabinet, ne, honi, yemenji, na, yibuswa, ye, ye, artwork, eno, yedi, beka, hona, afi, anoso, wetimi, eni, obapa, edi, mkomo, na, wama, ubi, ya, muasto, which is a, very nice, nijema, wadi, free, jemen, nye, biku, gana, hane, nyago, yedi, beka, hono, ensem, na, yedi, achau. Ba, de, mario, nifis, ebri, bi, ya, oba, cheke, ya, wo, youtube, kofi, tivi, okwa, subscribo, na, ma, ye, di, video, bi, atuwa, wetimi, eh, hono, na, afi, insi, in, fi, cha, ye, here, live, unu, ha, wetimi, adjoine, bi, na, ye, to, me, enya, that community, no, as well, na, afi, insi, no, eh, gana, news, ne, interviews, ne, adawese, no, online, sites, no, dosu, but, kofi, radio, eh, new, as, you see, eh, sweepu, edin, ti, oh, check it, just, tune in, anase, mo, aden, ga, na, search, kofi, radio, je, bo, nyomu, hopa, for now, eh, the other, eh, additions, be, kahuwa, ha, se, see, kofi, tivi, ya, wo, ene, live, eh, eh, live, eh, w, kofi, radio, o, type, kofi, online.com, anase, kofi, tv, dot, tv, anee, ya, ya, website, ah, e, news, news, stories, ni, na, eh, w, kuhu, a, link, w, ansi, w, ansi, a, ti, w, kain, outi, radio, eh, s, e, kuhu, ya, na, yana, ya, va, a, na, ma, nase, comments, yeah, comments, ma, u, kuhu, nase, a, man, for, ha, send me, uh, messages for their destiny, kibach, hool, s, o, precept may check, um, ah, ha, me, chagy, s, ka, im, s, o, precept may check, o, desin, ya, obess, endo, o, real, date of bed, all, c, w, aka, ok, 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 so, un, kaya, ok, how, kajam, w, kajam, kajam, menu, di, maybe, m, ya, chak, in, tolu, o, date of, Não, 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 não. Eu te ensino para mim o meu coração, eu te ensino quando eu acho que émonos desatmos compositivos, por isso mesmo que eu não sei a minha palavra. Eu te ensino para mim, eu te ensino para mim. Sim, eu te ensino para mim, eu não sei se me ensinando, estou me enviando um mensageiro para ver o que é que é o meu coração, mas eu te ensino para mim e me enviando um mensageiro para mim. Eu te ensino para mim e eu te ensino para mim? e Ele fala mal, estão aqui, olha aí, tem que falar assim, eu me disse, eu me disse, eu me r山, eu me respondi assim, eu não me senti, eu tô tentativo. E quando eu coloco 3,000, eu vou pedir outra coisa que eu não esperei, eu tenho medo que ela meаша e eu não tenho confiança. Eu nem me ensinando, eu não tenho de mim, eu vou pedir como eu meus acredito, eu vou pedir a coisa assim, eu vou pedir a mensagem e responder a mensagem e eu vou pedir a mensagem. Mas é mais que eu não me ensino, me o me disseram, eu vou pedir a mensagem e eu vou pedir a mensagem e eu vou pedir a mensagem. O que você tem, é que é dentro de nossa habilidade. Por exemplo, no final da sua habilidade, tem uma pessoa que está dentro de sua habilidade. Você pode usar o seu free will para mudar isso. Essas coisas, você pode fazer o que você pode e o que você pode, e o que você pode, não é. O que você tem, é que não é dentro de sua habilidade. É dentro de sua habilidade de ir e ir plantar algo no campo. Mas você tem que fazer o que você tem no campo. Não é dentro de sua habilidade de ir e ficar em você. Mas isso você tem que fazer o que você tem no campo. privilegio em Deus. Não é dentro de sua habilidade de ir e ir para mudar de planificação. De maneira, olha. L 만들 sabemos que essa셨어요. Arrevolлуч illegal. Frustation,las depoisман. Frustas isso é uma coisa, porque você pode, aprender. E partir de fazer, você pode, não, entender. Então, vamos para suprávimento. Agora vamos pensar em... Não deve sim se entender como é que você escreveu. O quê? People should stop thinking de como é porque o resultado do seu actions é a outtaquer coisa. E alguém está no detesto, e isso é Deus. Deus está no detesto, de todos os homens, o gengês, enfim de nós, o que é isso. Mas o resultado é a outtaquer coisa. Você não deve力. O que é isso? Não deve ser escondido. Você pode falar isso. Com certeza. Essa é a стоит. Essa é a morte. Você não deve estar sendo escondidas. Você pode ser um homem numérido. mas não se respeitem a sexualidade mas não é sempre assim o que você quer usar corpos, mas que você quer usar corpos Queremos fazer isso do o bem Não productions žilas 점 EXPECT Ko危nerな respiry марaj LE çile de Deus nós vivemos e tem que ser otomada ele foi morto Eu vou responder a BIA, ele me responde e ele me responde. Ele me responde e ele me responde. Ele me responde a BIA. Ele me responde a Dubai e ele me disseram a BIA, e ele me comeu em meu hotel. Eles me perguntaram assim, eu vim em Dubai. Ele disse, eu quero ver você. Um dia que eu vim, um cara me defendia a MP. Ele me mandou na hotel, e ele mandou 200 dólares. Eu disse, eu disse, wow, eu quero ter pra vocês. Eu quero dizer que eu saíram nessa semana. Eles estavam lá em 15, 17 anos. Eu me mandei um advijo e eu me mandei, que eu me mandei um advijo. I mandei, não se sente loucura, mas não espera de meu resultado. Como eu disse, se você me perguntou, que a natureza vai escolher você. Então, você deve ser. Eu quero dizer que isso é um advogado em um grupo. Eu sou o seu secretário. Ambassadors of Coffee TV And the new addition Coffee Radio Online You can see I'm a producer, director I'm a producer 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 It's playback Because live Facebook We are looking at very soon, on YouTube live and then on Facebook live and other platforms. Do your best and leave the rest to God. Yes. Thank you.